Está de Nutrinha em Cuiabá, um torneio de futebol americano, além de Mato Grosso, participam jogadores do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba e do Distrito Federal. O esporte que já é difundido na capital, chamou a atenção de muitos torcedores da abertura do evento. Um vereadão de agito no gramado, segundo o Pantanal Bowl, é a competição da turma que pratica esse esporte aqui na capital. Com apoio da sucessão de futebol americano no Brasil, a FAB, estão quatro times no torneio. A equipe da casa é o Cuiabá Arsenal. Foram convidadas as equipes de fora do estado, os Tubarões do Cerrado, o Tuba de Brasília, os Mamutes do Rio de Janeiro e o time dos Paulistas. E o Bandeirantes, na verdade, tem poucos atletas de São Paulo, conta com convidados de vários estados. Eu sou da Paula Igos, tem gente de lá do Rio de Janeiro, São Paulo. A gente juntou um time aqui com o Bandeirantes, a ver uns integrantes de cada time, assim, dos estados. Uma gente doer nos ataques. E o Bandeirantes, que público de dar inveja, os jogos do pessoal tradicional que se cuidem. Este é um esporte de contraste, muita ação e estratégia. Jogadores grandes e pesados. E o Médio de Pes de... 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 pelo chamado do touchdown, que o americano defende o ataque, o ataque é a defesa, então o ataque tem que defender para a gente já não bater nos uns com os outros. As disputas são no estádio do Dream e do Iaba, lugar totalmente preparado para o futebol, o futebol do campo e instalação das traves especiais para o futebol americano. No Brasil, um dos melhores que a gente tem tido a oportunidade de ver aí para disputar a campeonata, outras coisas. As partidas de hoje serão às 5 da tarde e às 8 da noite, amanhã as finais acontecem no mesmo horário. A gente gosta de algo diferente, né? Obrigada. Hoje a maturosa termina aqui, mora no fim de...